Salve meus Pitch, M3 novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, tropa, vim trazer aqui algumas dicas rapaziada pra você tá melhorando mais no jogo e também algumas dicas pra você tá evoluindo dentro do game, tá ligado? Então é isso rapaziada, espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários alguns tipos de vídeo pra eu trazer aqui pro canal, tá ligado? Então é isso tropa, se inscreve no canal, deixa o like também logo aqui no início. Então é isso, valeu e tamo junto. Então rapaziada, essa dica aqui mano, é pra quem não entende muito do jogo, tá ligado? E também pra aquelas pessoas que é muito afobada, tá ligado? Então é o seguinte rapaziada, essa dica rapaziada é o seguinte, tu vai ter que esperar o cara atirar primeiro, tá ligado? Assim o cara atirar mano, tu vai e aperta pra atirar e tal, se mata o cara. Por que rapaziada? Você tem mais vantagem fazendo assim do que você já vê o cara e começa a atirar. O que acontece mano? Na hora que o cara tá andando analógico, ele obviamente vai ficar de lado pra você, tá ligado? Ele vai ficar meio que de lado. Ou seja, a cabeça dele não vai ficar totalmente na mira, pra quando você puxar o capa, você conseguir dar trilhões, tá ligado? Mas a partir do momento que o cara começa a atirar em você primeiro, que aí você vai puxar o capa, ele já vai ficar mais certo a cabeça dele, aí você já consegue subir o capa mais da horinha, tá ligado? Então é isso. Então rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês mano, como vocês vão fazer pra tá rilando sua vida e rilando seu EP bem mais rápido do que você ter que esperar 3 segundos pra tá rilando um kit, tá ligado? É um bagulho bem simples mano, que com certeza vai tá ajudando você, o competitivo e em várias outras coisas, tá ligado? É, então assim rapaziada, digamos que tem um cara enchendo você e tal, e você tem que ir na sua vida. Você vai ficar andando na loja e vai ficar apertando o inalador rapaziada. Pra quem não sabe mano, é, quando você tá parado, fica a opção de usar kit, tá ligado? E quando você tá em movimento, fica a opção de você usar inalador, tá ligado? Então você vai ficar andando na loja e vai ficar usando inalador. E lembrando rapaziada, que você tem que ir nas configurações e deixar o botão de kit na direita, tá ligado? Tipo, teu kit tá na esquerda mano, tem que pegar ele e colocar na direita, tá ligado? É, e também não precisa ser só embaixo, tá ligado? Você pode colocar embaixo e em cima, o lugar é você que escolhe, o importante é que tem que tá na direita, tá ligado? Então mano, você vai ficar andando na loja e vai ficar apertando no kit pra ficar usando inalador, tá ligado? Então é isso e valeu. Então rapaziada, eu tô aqui, muita gente comete tampinho, tá ligado? É na hora de lutear mano, é, digamos que tu acabou de matar o cara, aí tu vai lutear, tá ligado? O cara e tal, aí tu tá lá luteando, parado, no meio do aberto, tem gente que fica até em pé também pra lutear, e isso é uma forma bem erradinha que tu tá luteando rapaziada, que vai que tem um cara de alp, e aí tá só esperando o momento certo, rapaziada, só me tira da tua cabeça e tu aí vai de ralo, tá ligado? Então mano, agora eu vou ensinar pra vocês rapaziada, como você tem que lutear da forma correta. Então rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês mano, como vocês vão fazer pra lutear da forma correta, tá ligado? Então vamos lá mano, chegando no lute e tal, sempre movimentando o boneco, tá ligado? E sempre agachado, nunca é pra ficar em pé, fica sempre agachado e fica adornando analógico, tá ligado? Sempre fica mexendo no analógico. Aí rapaziada, tu vai andando analógico, tá ligado? Vai ficar mexendo no boneco, e vai apertar na mochila, tá ligado? Aí quando tá apertando na mochila, mano, o boneco meio que vai bugar o jogo, vai bugar, não sei. Aí tu vai tá conseguindo, é, lutear em movimento, tá ligado? É, e outra coisa rapaziada, tu não consegue fazer esse bug só apertando na mochila e apertando pra lutear, tá ligado? Tipo, tu não vai conseguir depois ficar mexendo no boneco. Tu tem que, primeiro ficar mexendo no analógico e depois apertar na mochila, tá ligado? Aí tu vai conseguir mexer em movimento. Então é isso, valeu e tamo junto.